Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Ontem um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de colchões no Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Uma costina de fumaça logo se formou no céu, tamanha proporção do incêndio. Trinta e seis homens do corpo de bombeiros tentavam apagar as chamas. No local funcionava uma loja de colchões e com muitos materiais inflamáveis não demorou muito para que tudo dentro da loja fosse destruído. Eu imagino que o meu prejuízo física, de estrutura física, deve orçar em algo em torno de um milhão de reais mais ou menos. O prédio era alugado e não houve vítimas, mas lá dentro teve perda total de todo o material da loja. O incêndio foi controlado cerca de cinco minutos e foram usados 50 mil litros de água. A rua ficou interditada por uma hora e a preocupação era porque no local também estão instaladas mais duas empresas, uma cozinha industrial e um estúdio de gravação. Os donos da loja estavam muito abalados e não quiseram dar entrevista, mas disseram aos bombeiros que não havia nada ligado na empresa. Não sabemos o que houve. Houve um comunicado do nosso 193 sobre o incêndio nessa loja. E essa loja é de colchões, é muito inflamável o material. E tivemos que fazer seis viaturas e 36 homens para combater o incêndio. Depois de controlar as chamas, os bombeiros continuaram os trabalhos em pequenos focos de fogo dentro da loja. A estrutura não corre o risco de cair e um laudo com as causas do incêndio deve sair em 30 dias. E nesse domingo, mais de 600 candidatos fizeram a segunda fase da prova da OAB aqui na capital. A Mayumi disse que se prepara meses para o exame, mas mesmo assim preferiu chegar cedo. Ela queria aproveitar para dar as últimas olhadas no conteúdo para não esquecer de nada. Eu acho que a gente tem várias oportunidades de estudar, né? Temos dois meses para estudar mais ou menos, mas assim, vai de cada pessoa. Eu, particularmente, acho importante você estudar aqueles mínimos detalhes e relembrando, fala com seus amigos, aquelas pessoas que estavam estudando junto com você, relembrando pequenos detalhes. Às vezes isso faz diferença, pode ser que caia uma questão daquela que você estava em dúvida, você perguntou na última hora, isso acontece muito. Os candidatos tiveram cinco horas para responder às questões do exame. Essa foi a segunda fase e aquele lanchinho reservado sempre ajuda para aguentar a maratona. Como são cinco horas de prova, assim, nas duas primeiras horas, aquela ansiedade, já da terceira para a quarta, o corpo já vai necessitando de glicose. Então é bom sempre ter um tic-tac, uma bolacha e água também necessária para você ficar repondo as energias. 669 candidatos realizaram o exame nesse fim de semana em uma faculdade da Zona Centro-Sul de Manaus. Essa já é a terceira vez que o Francisco fez a prova e, para ele, o grau de dificuldade do exame é muito grande. Eu acho que é mais difícil ainda, que eu cheguei com mais nervoso e hoje eu posso dizer assim, estou mais tranquilo porque eu estudei um pouco mais e estou mais convicto que hoje eu saio vitorioso. Para alguns candidatos, essa dificuldade contribuiu para o baixo índice de aprovação na primeira fase. De mais de 2.500 inscritos, apenas 510 foram aprovados para essa segunda fase. O presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil falou que o resultado da primeira fase não superou as expectativas dos organizadores. Eu diria que tem seguido a linha do resultado dos exames anteriores. Nós temos esse percentual, 10%, 12%, 20%, é mais ou menos o que a gente tem tido de aprovados nos exames anteriores. Então, não foi nenhuma surpresa, infelizmente, porque nós gostaríamos de ter tido um resultado melhor. O resultado definitivo da prova vai ser divulgado no dia 5 de julho deste ano. O 19º Festival de Ópera termina amanhã e no fim de semana foi realizada a primeira das três apresentações da obra que retrata a vida de uma das atrizes mais famosas da comédia francesa. Figurinos impecáveis Cenários deslumbrantes Uma história de amor, traição e vingança O 19º Festival Amazonas de Ópera fecha com chave de ouro sua programação com a montagem da ópera Adriana Lecouver Estreia da Adriana Lecouver, uma ópera do compositor italiano Francesco Tiller, que é um compositor que viveu no início, no final do século XIX, início do século XX, uma ópera que é bastante feita mundo afora, que todos os amantes de ópera gostam muito e que no Brasil não era encenada desde a última vez, foi em 1964, no Rio de Janeiro. Manaus é a primeira vez. A obra retrata a vida de uma das mais famosas atrizes da comédia francesa, Adriana Lecouver, que viveu entre 1962 e 1730. Apaixonada pelo conde Maurizio da Saxônia, ela é invejada pela princesa de Boulon, que se vinga de Maurizio e Adriana, matando-a envenenada através de um buquê de flores. Uma responsabilidade enorme para quem interpreta essa personagem. Um personagem histórico e a história, eu acho, mais responsabilidade ainda, porque é retratar a história de um grande personagem. Eu estou muito feliz em poder estar fazendo. A ópera foi composta em um período especial da música erudita, entre o final do século XIX e no início do século XX. Para quem foi conferir de perto, se encantou. É um grande privilégio, né? Primeiramente, é um privilégio enorme estar participando, estar recebendo o nosso estado, uma cultura, a altura do nosso estado do Amazonas. É gratificante, com certeza, é maravilhoso. A ópera ainda será apresentada nos dias 29 e 31 de maio no Teatro Amazonas. A acolhida do ícone peregrino de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro reuniu mais de 30 mil fiéis aqui na capital. A missa foi celebrada pelo padre Robson de Oliveira de Goiás. Ele é conhecido por fiéis de todo o Brasil. Por isso, a movimentação aqui para chegar bem pertinho dele foi grande. Porque ele transmite uma emoção muito divina, né? Que nós temos para com Deus, né? Vir a Manaus celebrar a missa foi um momento de emoção e alegria para o padre. O povo, principalmente o povo manauara, manauense, é um povo muito carinhoso. O povo do norte, do nordeste, tem demonstrado, e a gente tem visto isso na pele mesmo, sentido isso na carne, tem demonstrado um amor muito grande ao Divino Pai Eterno e uma fé inabalável. Isso é muito bonito. A peregrinação nacional do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro faz parte das comemorações do jubileu de 150 anos de entrega do ícone sagrado aos missionários redentoristas. Desde 1866 que o Papa Pio IX entregou a nós um ícone da Mãe do Perpétuo Socorro, uma tradição oriental muito presente nas igrejas católicas do Oriente. E para nós é grande esta alegria de poder estar com este ícone e de lá para cá o ícone acompanha os redentoristas por onde eles vão. A santa é um presente aos fiéis e para a igreja. Dona Joana veio aqui agradecer e pedir pela vida de seu sobrinho. Para ela, a chegada da réplica da santa em Manaus é um momento de alegria e emoção. É o mamãe, é tudo, é tudo, tudo, tudo. A missa foi nesse domingo em Manaus e reuniu 30 mil pessoas no santuário Nossa Senhora de Aparecida. Será que eu... São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho